Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a 47ª razão por que devemos guardar o sábado E o texto que queremos abordar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 15 Mas antes de lermos, vamos falar com o nosso Deus Santo e maravilhoso Pai, neste momento iremos analisar mais uma razão Agora, Pai amado, no Evangelho de João Que o Senhor venha nos inspirar com o teu Santo Espírito Para que possamos compreender a tua vontade sobre cada um de nós E possamos colocar em prática essa tua vontade Em nome do teu Filho Amado Jesus Cristo, Amém Então, João capítulo 14, versículo 15 É um verso bem conhecido que diz assim Jesus estava falando Se me amais, guardareis os meus mandamentos Veja aqui que ponto crucial Jesus disse Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos Mas muitas pessoas queriam que o verso fosse assim Se me amais, não guardareis os meus mandamentos Só que a Bíblia mostra o contrário A Bíblia diz bem claro Se me amais, guardareis os meus mandamentos Faça uma pergunta Você ama Cristo? Se sim, glória a Deus Então, com certeza, você guarda os mandamentos de Deus Como a própria palavra fala Aqui no Evangelho também de João, capítulo 15, versículo 10 Jesus diz o seguinte também Se guardares os meus mandamentos E permanecereis no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai E no seu amor permaneço Veja aqui Jesus, o próprio Cristo Falou que guardava os mandamentos de Deus Veja bem claro O próprio Jesus disse que guardava os mandamentos E diz também que ele permaneceu no amor do Pai Se guardarmos os mandamentos de Deus Permanecemos no amor de Deus Então, amigos Aqui ficou bem claro essa razão Por que devemos guardar o sábado Porque se guardarmos o sábado Mostramos o nosso amor para com Deus Essa aqui foi mais uma razão Fiquem todos com Deus Em nome de Jesus Amém Amém